De madrugada o pinto piou no ovo De madrugada o pinto piou no ovo Boazinha, são três horinhas da manhã, Boazinha Aleluia São três horas da manhã Aleluia Bora dormir, bora dormir Acabar de quê? Acabar de duas baixas Já passa as três horas da manhã, com mais Boazinha, eu fiquei sabendo de uma história, eu queria saber se essa história era verdadeira Hein, Boazinha? Peça Fiquei sabendo que a comadre Benedita roubou um leitão É verdade É, não roubou um leitão Fiquei sabendo que ela roubou um leitão Pode mandar prender com mais Benedita Pode mandar prender com mais Benedita Pra que? Pra deixar ela presa Porque você prender Porque ela roubou um leitão Pode ou não pode? Prende Deixa eu prender Mais três horinha da manhã Eu tô com sono Comadinha 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 Como é que uma pessoa dessa se põe a tentar A noite todinha gente Olha aqui ó Como é que uma pessoa dessa se põe a tentar É que uma pessoa dessas sindicária É que uma perceba Quer saber como é que uma pessoa deve se põe a tentar a noite todinha, olha só tentando na chinela, me dê essa chinela é minha, se ela me furtou a chinela, hein vózinha, como é que uma pessoa vai se põe a tentar, uma hora dez, vai às três horinhas da manhã hora de nós dormir, descansar nosso sono, manhã cedo aí tomar um cafezinho com bolo, você não gosta de um cafezinho com bolo, então bora dormir para nós tomar um cafezinho amanhã cedo, pode ser? De madrugada a vozinha pulou no gancho, no gancho do delegado. Telegado, Telegado, Telegado... São três horas da manhã... Vózinha, eu vou dormir, eu vou lhe largar aqui, eu tô com muito sono. Eu vou dormir, eu vou lhe largar aqui, eu tô com muito sono. Você tá com muito sono? Tô com sono, eu vou lhe largar aqui, viu? Não, não me larga não, meu filho. Pois é, só não dorme com mais. Dorme? Que hora que você vai dormir? Daqui a pouco. Daqui a pouco que hora? Eu vou... Vai o quê? Hum? Cobrir essa saudade. Hum, entendi. Vai correr essa saudade em primeiro e depois dorme, né? Entendi como é que é o esquema. Entendi. Ai... Então bora cantar a menor musiquinha, bora cantar a musiquinha. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. O fogo é o palácio no ventre. O fogo é o deserto em raio e o surgido. O desejo não segue a parte neste instante. Pelo pelo vento, a igualdade. Conseguimos conquistar com o passaporte. Cargineiro. Mandei bebade. Beba frio. Deu sem ter seu propósito. É adorado agora. Faz essa saudade. Fazer. São três horas da manhã. São três horas da manhã. Vazinha, a senhora já plantou fava? Ué? É. Planteno. Já plantou mandioca? Hum. A senhora já plantou mandioca? Não. É. Não tem nada. A senhora já plantou feijão? Não plantei nada. A senhora só gosta de comer, de plantar. A senhora não gosta. Hein? Deixa eu falar com a senhora aqui. Nossa, rapaz, a senhora vai me escorrer lá. A senhora gosta só de comer, de plantar, a senhora não gosta. A senhora gosta só de comer, de plantar, a senhora não gosta. Ou a senhora gosta de plantar? Qual que é o nome da mãe da senhora mesmo que eu esqueci? E o do pai da senhora? Qual o nome do teu pai? Gonçalo. Gonçalo? Vontade que eu tenho de pegar o Gonçalo de Itaca. A vontade que eu tenho é de pegar o Gonçalo de Itaca. Vontade que eu estou de pegar o Gonçalo de Itaca, minha gente. Soninho. A senhora já é umas quatro horas da manhã, comadinha não dorme de jeito nenhum. A senhora quer saber já tentar. A vózinha só quer saber já tentar. Não é vózinha? Hum. A senhora só quer saber já tentar, não é? Eu não. Não atento. Eu tô tentando. Eu tô trabalhando. Trabalhando de curtir preguiça. Depois de curtir preguiça. Então é isso, pessoal. Bom dia. Até mais tardinho. Vou tentar dar uma cochiladinha ali, senão não aguento o rojão. Eu vou deixar aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Pra você se inscrever. Inscreva aqui na nossa novelinha. Tá? Apenas de dois minutinhos você se inscreve. E tudo que a gente publica chega de forma automática pra vocês. Tá bom? E bota o sininho aí também, ó. Pra na hora que publicar alguma coisa, pra ficar blim, 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 blim. Boa noitinha. Boa ainda. Dá boa noite pro povo, vózinha, aqui, ó. Dá boa noite, meu povo. Fala, vózinha. Fala boa noite, meu povo. Fala, vózinha, meu povo. Fala boa noite, meu povo. Fala boa noite, meu povo. Fiquem com Deus. Obrigado.